Hoje, meus amigos, tô muito curioso pra saber uma coisa, tá ligado? Só que antes disso, você vai deixar o seu like, porque quem deixa o like pega a Dragon na loja aleatória. Só tô falando. Comenta aí se te deu sorte deixando o like. Comenta aí só, você vai ver todo mundo comentando que pegou a Dragon. Mas é o seguinte, meus parceiros, estamos hoje aqui mais ou menos pra série de Nubia Pro. Por quê mais ou menos? Porque é o seguinte, amanhã vem-se o prazo do Tomate pro nosso desafio. Só que eu não sei se ele cumpriu. Então eu vou lá, tipo assim, atentar ele, tá ligado? E vou ficar meio que tentando atrapalhar ele pra ele não conseguir pegar, tipo, o level 200. Mas eu não vou ficar tentando matar ele, nada do tipo. Eu vou atrapalhar ele de uma outra forma, tá ligado? Vocês já vão ver. Mas é o seguinte, mano, já vou fazer o quê? Já vou aqui, antes de tudo, eu quero chegar causando, mas de um jeito diferente. Eu vou comprar o veleiro aqui, grandão, pra ele ver, tipo, caramba, quem tá chegando nesse barcão. E eu vou fazer umas outras coisas. Na verdade, eu não sei porque eu comprei o barco, sendo que eu posso ir voando, né, mano? Eu mais fácil ir voando, que é mais rápido. Então, deixa eu ver se ele deve estar mais ou menos no level 500, ou não sei. Na verdade, eu tenho que pensar onde ele tá. Ele pode estar em Skypiea, ele pode estar em Water 7. Cara, não sei. Não sei onde ele pode estar, mano. Eu acho que eu vou pra Water 7, lá, pra fonte, ver se ele tá lá. Pode ser que ele esteja lá, não sei. Eu não faço a mínima ideia que level que ele tá, mano. Se ele tiver pra menos do level 600, ele vai estar lá em Skypiea. Lá no Skypiea V2, lá em cima. Se ele tiver com mais 600, ele vai estar em Water 7. Então, a gente já vai saber o level dele por aí. Vamos ver, né, mano? Ou, às vezes, alguém tá aí tentando fazer a maracutaia louca com ele, do Biribones, do Vamos Ver. Cara, já tô indo. Deixa eu dar uns dash aqui com a Fênix, que é bom demais. Vamos, vamos, tome. E tome, tome, tome. Cara, o que será que é aquilo lá longe? Será que é uma outra coisa? Eita, tem um barco aqui do Papai Noel. Ih, ó lá. Oxi. É o Tomate que tá aqui? É o Tomate. O que você tá fazendo aí? E aí, Jão? Tô dando um drift, velho. Drift do Noel. E esse barco aí que a gente arrumou? Ah, é do mano ali, velho. É o que sequestrei. Ah, eu também tenho um desse. Sabia? É, mano. Eu tô doido pra ganhar o meu também, velho. Então, a gente tem que esperar alguns bens, né? Só no Natal. Ó o meu aqui, ó. Ó, ó. Mano, você sabia que eu tenho todos os barcos? Olha aqui o meu também. Ah, então. É só dezembro mesmo, né? Se eu tiver sorte de aparecer também, né? Vai saber que não vai ter mais. Mas e aí, Tomate? Que level que você tá, assim? Só pra mim saber. Mano, tô 600 e pouquinho. 600 e pouquinho. Será que vai dar tempo, mano? Olha, mano. Eu espero que sim. O meu medo é que eu já acabei com todos os códigos de 2X, de XP, né? X! E aí vai ser basicamente 100 níveis na raça pura, né? Então, aí eu não sei não, velho. Não tô tão confiante, não. Ah, mano. Eu vim hoje aqui só pra ver como é que você tá de level e tal. Ô, você já viu a minha lancha grátis? Olha aqui que da hora. Caraca, mano. Olha o barulhão que faz. Ela é diferente? Ela é bem rápida, ó. Ela é mais rápida que o trenó. Tá vendo o trenó lá, ó? Aham. Olha lá. Isso daqui, ô, Tomate, tem uma Game Pass que dá barcos pra gente. Eu não sei se você já viu ali, se você ir na loja. Tem ali uma Game Pass de 350, barcos rápidos. É essa. Ah, que da hora, mano. Nunca tinha visto, não. Primeira vez que eu vejo esse. Aí tem esse aqui, ó. Que é o que todo mundo compra, que é o Strike. Aham. Esse eu já vi bastante, já. Aí tu pode... Esse aqui é o barco mais rápido. Olha a velocidade que ele vai. Ah, esse aí é top demais, né, velho? Ele é muito rápido. Pena que não cabe mais ninguém, né? Mas indo em cima, assim, dá certo. Né, então, dá pra pilotar ele desse jeito. Aí também tem os outros, que tipo assim, não sei se tu já viu. Que esses daqui tu vai desbloqueando conforme tu vai fazendo umas missões. Tem o do Cisne, que eu já te mostrei. E tem esse aqui, que é o Sany. Aham. Esse é legal pra caramba, velho. Esse eu gostaria de ter. Só que ele, tipo assim, não é tão rápido, ó. Tá vendo? Aham. Ele é mais rapidinho, mais bonitinho, mas ele não é tão rápido. Eita, tá atirando pra onde, doido? Eu tava tentando acertar os caras ali, mas é difícil, hein? Mas e aí, Tomate? Mano, você viu o meu último vídeo? Meu vídeo de ontem? Vi, mano. Eu vi, eu fiquei tristão, tá ligado? O que aconteceu? Não, eu fiquei doente, mano. Eu fiquei doente, quase não consegui gravar o meu vídeo. O cara... Ó, ó, presta atenção. O cara nunca... Tipo assim, já faz uns dois meses que eu te conheço, por aí, né? É, mais ou menos. O Tomate, eu nunca mandei mensagem pra ele e ficou sem ele receber. Foi a primeira vez que aconteceu na vida. Já faz um tempo que eu tô tentando ver a Buda na loja pra ele ir lá e comprar. Primeiro, eu tinha conseguido... Mandei a foto pro Tomate. Falei, Tomate, peguei a Buda. Aí, depois, duas horas depois, eu falei, perdi. O servidor caiu. É, foi verdade mesmo. E daí, depois, veio na loja e ele perdeu a oportunidade. E no final das contas, que fruta você tá? Mano, eu? É. Eu tô com essa, peraí. Acho que montada aqui não vai dar certo, peraí. Ixi. É, vamos chegar na ilha. Não tá ativando a fruta, porque eu tô sentado no canhão. Senão, eu vou cair na água e vou morrer. Se fosse alguma logia que tem espada, tu já era pra estar com ela. Não, pô. Não tá ativando. Ah, você não tá conseguindo trocar? É, porque eu tô no canhão. Mas vamos ali pra ilha, porque senão eu vou cair na água. Aí eu vou morrer afogado. Mas, mano, eu fiquei triste, tá ligado? Porque eu falei, pô... Aí eu, depois do outro dia, eu acordei cedo, aí eu vi a sua mensagem. Aí eu falei, nossa, porque, tipo assim, o celular tava descarregado. Mano, eu tava ruimzão. Aí eu só terminei meu vídeo daquele jeito e fui deitar, tá ligado? Aham. Aí, ó. Essa é a minha fruta. Ah, você pegou a Buda de volta. Moleque doido. Peguei, mano, peguei. Na verdade, não fui eu, né? Eu ganhei ela. A rapaziada se juntou aqui. Ah, Buda que é apagada. Você não quer a Buda apagada? Ah, não. Jamais comerei outra fruta nesse mar, velho. Só no segundo. No segundo aí eu pretendo trocar de fruta. Você não quer a Buda apagada? Não. Não quero nem a Buda brilhante, nem a Buda... A meia Buda, né? Que é a do diamante. Quero mais nada. Ah, ô louco, Tomate. Depois, no segundo mundo, eu me pretendo pegar uma outra fruta aí, tá ligado? Mas ainda no momento não. Entendi, entendi. Ó, Tomate, vem cá, vem cá, vem cá. Vou aproveitar que você tá aí e vambora. Eu queria... É que, tipo assim, eu não sabia que você tava com a Buda. Eu ia vir girar aqui pra ver se eu conseguia a Buda pra tu. Não, eu falei, não. Eu vou fazer surpresa porque... Mano, foi muita coincidência. Os moleque viram e giram aqui e o cara veio e tirou a Buda. E nem ele tinha a Buda, mano. Aí ele falou, ô, você quer? Ô, rapaz. Eu falei, eu quero. Ele me deu a Buda, mano, acredita? Nossa, eu vou ser um aproveitador. Não. Não, jamais serei, velho. Ele que me ofereceu. Eu ia vir aqui, tipo... Hoje eu ia tentar te atrapalhar. Na verdade, eu já tô meio que te atrapalhando, né? Porque você tá perdendo tempo aqui. Eu ia ficar te atrapalhando, mas já que você tá com a Buda, independente do tempo que eu fique aqui, você vai conseguir upar rápido, afim. Não, mas agora é... Tipo assim, o desafio era três dias. Agora são três dias e doze horas. Hã? Por que doze horas? Não, pelo tempo que nem está aqui, pô. Ah, teu nariz. Cara, tu viu que na loja só tem as três piores frutas? Não, eu tava olhando, cara. O dia inteiro aí nessa loja aí, eu tava rodando as frutas. Mano, aquela loja que você viu ontem, pelo amor de Deus, só tinha as frutas criminosas lá, velho. Muito boa aquela loja. Eu já até peguei areia aqui. Você já viu... Ah, você sabe que essa daqui é areia V2, né? Eu te falei, né? Aham. Essa aí é legal também, né? Ela é muito mais bonita. Olha isso aqui. E o voo? O voo é o mais legal, mano. Ah, é verdade, mano. Você fica dentro de um furacão, né? De um redemoinho. Mas, ó, Tomate, já que você tá indo pro segundo mundo, vou te preparar pra algumas coisas, porque lá é onde o chicote começa a estralar, entendeu? Lá é onde você vai poder começar a despertar as frutas, que nem essa daqui. Você vai poder colocar ela no V2, tá ligado? Ó, vou jogar... Ó, ó lá a habilidade, ó, tipo... Aham. Então, tipo assim, logo, logo, você já vai começar a despertar as frutas e você vai fazer a correria pra conseguir algumas delas. Entendi. No caso, eu tenho aqui, das frutas lendárias, eu tenho quatro das cinco. Já te falei isso. Aham. Então, agora, eu vou aproveitar que você tá aqui e vou te mostrar as frutas. Tipo, uma eu já mostrei, que no caso aqui, né, não tem nem o que questionar, que é a dragon, né? Você já viu, né? Já, já vi. Que tem aqui, ó, eu até coloquei a cor azul por causa de você, então eu não vou nem mostrar. A outra que tem, que eu posso te mostrar, que tem uns olhos a mais, algumas coisas diferentes, é essa daqui, ó. Essa daqui talvez você conheça, ó. Conhece? Ah, essa eu vi, mano. É da Big Mom? É, é a que o rapaz tá aí, ó. É a da Big Mom. Ela, das mais caras, foi a última a ser lançada. Então, ela tem alguns ataques. Por exemplo, tem como a gente sair voando, né? É, aqui. No meu caso, a minha nuvem, ela tá irritada, tá vendo? Aham. E a dele ali tá de boa. Enfim, aí tem o raizinho raivoso, que é esse ataque aqui, ó. E daí a minha nuvem fica, tipo, eletricona, tá vendo como ela ficou? Aham. Aí tem esse aqui, ó. que é do sol. E tem o caçador de almas, que é esse aqui, ó. Que fica ali batendo. E daí tem o que eu gosto de chamar de ultimate, que é esse aqui, ó. Que é um raiozão entre os dois. Explode. Nossa. Mano, mas ela é muito boa, porque ela é bem cara, né? Ela vale o preço. Ah, ela é muito boa, mano. Ó, quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, vem, vem, vamos aqui, vamos aqui, monta aqui no, no treino, ó. Vou roubar o treino, ó, que o treino é mais rápido. Monta no treino, monta no treino, ó, acelera, acelera. Uh, uh, eu acho que aqui na ilha do meio, não é PVP. Então, vamos fazer o seguinte, salve spawn point, eu vou usar uma habilidade dela só em você, você com a Buda, e com o Haki, você vai ver, daí você vai me dizer se você acha que ela vale a pena ou não. É pra cá, ó, o spawn point. Aqui, ó. Pega aí, eu vou te dar só uma habilidade. Tá. Marcado. Aí, agora você transforma, ó, vou te dar só uma, hein, o Z. É forte, mano. Eu quase matei o menino ali, quase matei o menino ali, sem querer. Ó, arrancou metade da sua vida, certo? Agora eu vou te dar o X. É, acho que a primeira habilidade foi mais forte, mano. Não! Ué, por que eu demorei pra morrer? Porque eu fiquei de quem, mano. Ah, cara, que roubado, mano. De começo, ela arrancou pouco, mas do nada, minha vida foi... Sim, ó, agora, habilita o PVP de novo. Pera aí, deixa eu ativar meus negócios aqui, pra mim não morrer de novo, né, velho? Mano, foi muito forte esse ataque. Tá, agora... Não, foi demais. Agora eu vou te dar o Ultimate, que é o mais forte. Já habilitou o PVP? Tá, vou habilitar aqui. Cinco, quatro, três, dois, um e... Ó, vou dar o Ultimate, pronto. Ih, errei. Mas pegou de... É, é, arrancou mais da metade. Mas mesmo assim, ainda pegou de tabela, tá ligado? Aham, você tá maluco, se pegar assim, encher a roça. E ela, além de tudo, tem esses ataques aqui, ó, que tipo, é um clique, não é tipo uma habilidade, mas eu clico, ó. Tem a Flor, que a Flor fica dando veneno em você, tá vendo? Verdade, mano. Verdade, tá arrancando vida. Aí tem a árvore que te prende, ó, tenta sair. Ah, ela dá um stun, verdade, e me arranca a vida ainda, véi. É, e daí, e daí tem o outro, que é o pirulito, que eu não sei se eu vou conseguir, ó, se eu vou conseguir fazer aparecer, mas o pirulito daí é só pra mim, que daí ele cura a minha vida. Ele vai curando. Ah, entendi. Ué, então essa fruta aqui é top com PVP em grupo, hein, É, tô falando, mano. Por isso que quando você perguntou, eu falei, vou te mostrar, né? Aí, depois da coisa, tem a Domínio, que é a do Lau, eu não tenho. Aí, depois dela, vem uma daqui, mano, na minha opinião, é uma das minhas mais favoritas, que eu gosto bastante. Ela é do, é do comandante lá do Impeldal, eu não lembro o nome dele. Qual que é o poder? É a Venom, que é do veneno. Ah, eu acho que eu sei quem que é, véi, não vou lembrar o nome. Se eu ver o nome, eu lembro. Nossa, eu lembro que no desenho, os caras quase morreram tudo lá, véi, por causa desse veneno aí, pesado essa fruta, mano. Maguilan? Não é Maguilan? É? Ele tem outro nome, não tem? Ele é o diretor-chefe. É, mano, mas eu não vou lembrar o nome dele, não, mas, véi, nossa, é um terrorista, aquela fruta lá, hein, véi. Ah, eu não, eu lembro que ele tinha, eu não sei se é esse mesmo, não, enfim, que daí ela tem, ela tem essas habilidades aqui, assim, tá transformada, aí tem esse daqui, que é o trio nocivo, aí tem o nevoeiro, que fica em volta de mim, tá vendo, ó, chegando perto de tudo, te dá dano, ó, mas... É, dá muito dano ainda. Aí tem o voo, o voo, Tomate, se eu chegar perto de você, até o voo dá dano, ó, vou chegar aqui, ó, tá vendo? E ela te envenenar, e me deixa envenenado ainda, morrer, morrer. Eu não vou ficar pra tu, tipo, pra tu fazer, porque tu vai sempre morrer, muito fácil. Caraca, mano, só fruta poderosa, véi. É, e aí, tem essa daqui, que é a transformação, ó. Nossa senhora, pesada, mano, dragãozão, cabuloso. Aí ela muda, ela faz esse negocião aqui, que se você ficar dentro, ela dá veneno. Eu não sei, tem alguém ali morrendo, tô matando alguém, aquele cara ali, tu já tomou metade da vida. Aí tem o X, que é esse aqui, ó, que eu carrego, ele solto, ó, plum, e todo esse lugar que você passar aqui por cima, caso você passe, você toma veneno. Ô, essa fruta é boa, hein, mano? É. É uma das melhores? É, e tem essa daqui, ó, que ela sai tirando esses, a Venom é uma das melhores. Ó o cara entrando ali pra tomar dano, tadinho, eu não quero matar ele, não. E daí tem o voo, esse voo é diferente, tá vendo que tem três cabeças? Aham. Eu vou soltar no cara ali, ó, vai as três cabeças nele, ó. Você viu que doideira? Nossa, que da hora, tio. O Marcos tem dessa fruta, hein, velho? Não sei não, hein? É uma das minhas favoritas. Nossa, é muito legal, cara, esse dragãozão. Ela é boa pra PVP também? É, é muito boa, ela dá muito dano, muito, muito dano. Tem outra também que é bem interessante, mas essa daqui você tem que ser combador. É. Que é a Shadow, que, mano, pra mim é uma das últimas aqui que eu vou mostrar, é... o... Ela é... Quem usa ela é o Moria, que é um do Shichibukai, né? Aham. Enfim, e daí ela não tem nenhuma transformação, mas ela tem os negócios da hora aí, por exemplo, o voo é cheio de morcego, ó, tá vendo? Ah, sim. E o voo é muito massa, porque é o seguinte, agora eu vou tentar tomar cuidado pra não te matar, é... Ativa ela aí, pra você ver, o PVP, que eu quero te mostrar o voo. Ativa o PVP aí. É muito legal, porque o voo, olha que da hora, o voo dá dano, olha isso aqui eu te batendo, e olha o dano que dá o voo. Nossa, mano, é muito fo... O voo? É. Metade da minha vida. É, tipo assim, imagina que o... Igual o da Light, é só pra me locomover, entendeu? Em teoria, mas aqui ela virou pra PVP. Aí a gente tem a Tormenta Corvinal, que é esse aqui, ó, que é mais pra usar em outra pessoa. Aí tem o Ninho Sombrio, que é esse daqui, que explode e os morcegos ficam batendo no cara. Aí tem a Rebelião Sombria, ó, vou mostrar no rapaz aqui, ó. Tá vendo? Aham. Muito doido. Aí eu vou mostrar a Drenagem Infernal aqui, que daí o rapaz já tá servindo de cobalho aqui, ó, toma, ó. Doido, né? Nossa senhora, véi. Mano, mas eu vou falar a verdade sim, a que eu gostei foi mais da Venom. É, e daí tem a... e daí por último, tipo assim, ela não é uma das... Ih, rapaz. Uai, eu não tinha comprado a Fênix com Robux. Ixi, achei que eu tinha. Ah, tudo bem. É, eu ia te mostrar a Fênix, que tipo, eu tinha despertado ela V2, né? que agora no segundo mundo, que começa essa coisa de despertar e tals, e a Fênix é uma das mais difíceis de todas. Pra despertar? Uhum. Porque, mano, logo no futuro você vai saber. Mas Tomate, é isso, queria te mostrar. Amanhã eu irei vir ver, né, se você irá conseguir despertar, despertar não, se você conseguir ir pro segundo mundo ou não, é o que veremos. Então, família, é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero imensamente de coração que tenham gostado. Comentem aí, Força Noob, se vocês estão torcendo pro Tomate aí, pegar o level 700. E é isso, tropa, tamo junto, deixa o like e tchau!